Desisti de entender o que eu não entenderia Porque tanto quis ter o que eu nem queria ter O que iriam dizer de mim, o que me importaria Não tivesse você, nada me bastaria Desisti de esquecer o que eu não esqueceria Porque tanto quis ser o que eu nem queria ser O que iriam dizer de mim, o que me importaria Não tivesse você, tudo me faltaria Encontrei você em mim, que contradição Para dividir, enfim, essa solidão Encontrei você em mim, ora por que não Será tão ruim assim viver de ilusão Não tivesse você, nada me importaria Encontrei você em mim, que contradição Para dividir, enfim, essa solidão Encontrei você em mim, ora por que não Será tão ruim assim viver de ilusão Não tivesse você, nada me importaria Amém.